Eu sempre falo pro Mr. Davi Davi, fica tranquilo, fio Porque no baile do Kevinho O clave sempre vai bater e vai fazer Quem sabe enganar? Didi e Jorginho se preparam Tá tudo de bom Que elas não se se acabam Esse mar Olha, dá uma reparada E daí na situação O canas, o peço, o alvo Tá tudo de bom O pra mim que faz o tom O que te tacar no tom Elas gostam e Tira o pé do chão, família O pra mim que faz o tom O que te tacar no tom Elas gostam e vem do chão O que te tacar no tom Oi, quem quer dar uma sarada Tu quer dizer, oi 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 O que te tacar no tom 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 Hoje a luz é o meu mundo Hoje a luz é o meu mundo